Você já sofreu algum acidente de trânsito? Uma enquete realizada pelo portal RCN67 apontou que a maioria já passou por esse tipo de situação em Três Lagoas. Para o setor de educação no trânsito, muitas vezes esses fatos acontecem devido à falta de atenção ou mesmo imprudência dos condutores. Neste mês no Brasil é promovida a campanha Maio Amarelo, que tem o objetivo de educar os motoristas e melhorar o trânsito nas cidades e também nas rodovias. Em Três Lagoas a situação é grave, pois não é difícil presenciar um acidente no dia a dia. De acordo com dados da Polícia Militar, de janeiro a abril deste ano, duas mortes foram registradas. Uma das vítimas foi o motociclista Evander Hilton do Santos Silva, que morreu após colidir com o carro. Andando pelo trânsito de Três Lagoas, não é impossível se deparar com algum tipo de acidente. Uma pesquisa feita pelo portal RCN67 apontou que 70% dos entrevistados já sofreram algum tipo de acidente na cidade. O motorista Carlos Eduardo reconhece as dificuldades de se cumprir todas as regras do trânsito. O trânsito aqui às vezes é meio precário, porque a gente mesmo faz o errado. Às vezes não dá uma seta, às vezes a gente ultrapassa no lugar errado, às vezes a gente acelera no sinal amarelo e esquece que o amarelo é para ter atenção. O vendedor Márcio Adriano afirma que para evitar acidentes, o motorista tem que dirigir por ele e pelo outro. O condutor precisa dirigir na defensiva, ele tem que dirigir para ele e para o outro também. Fazendo isso aí vai evitar muitos acidentes. De acordo com a coordenadora do setor de educação no trânsito de Três Lagoas, Carol Feliciano, a imprudência é a grande responsável pelos acidentes de trânsito. É a imprudência, na verdade a pessoa acha que com ela nunca vai acontecer um acidente. Infelizmente ela pode causar um acidente grave. A gente tem aí alguns acidentes que acontecem na cidade, a maioria por excesso de velocidade e pela falta de atenção. Então muitas vezes a pessoa está segurando o celular, ela está difusa do trânsito. E isso pode acontecer um acidente que pode ser uma coisa, uma fatalidade.